Batman Style Batman Style Batman Style Batman Style Batman Style Batman Style Salve rapaziada, aqui é a Razuki com desde o Atari e o jogo Lego Batman 2 Tô aqui com a Vic Vale, ou Vic Vale como eu gosto de chamar Eu preciso de um carrinho pra ela né, um carrinho bom aí, pra levar ela pro trabalho Pra usar no dia a dia Vamos ver aqui Deixa eu procurar aqui no mapa Queria uma coisa mais... Ah, por que não um caminhão de bombeiro? Hã? Tem tudo a ver ó, mulher gosta de caminhão, carro grande né, mulher gosta de carro grande Vamos ver aqui, marquei aqui no mapa, tá bem pertinho de onde eu tô, então dá pra eu ir a pé Buscar no... Obrigado Alfred, estou satisfeito com o seu trabalho Por agora é só, se você quiser ir lá assistir Antiquititas E depois eu volto... Vamos lá, pegar ali Um carro de bombeiro né, pra Vic Vale, ela que é jornalista Então ela precisa de um carro... Um carro... Aí que atenda ela aí nos dia a dia Pra ela poder levar as crianças na escola, por que não? Tem que ter né, tem que ter um carro bom aí pra fazer tudo isso O carro não pode deixar a pessoa na mão né Onde é que tá esse maldito hein? Onde está esse maldito? Esse veículo maldito... Olha o busão hein, busão também É uma opção hein Era aqui mesmo onde eu tava, peraí, vamos voltar aqui Entrar aqui ó, tem uma rua meia secreta nessa parada Ali, vermelho ó, vermelho, ela gosta de vermelho Acho que... Acho que é bom hein Acho que é bom, olha que espaço interno Bom, vem com o machado Dá licença que eu tô vendo um veículo aqui Obrigado Caminhão de bombeiro 100 mil Ah, 100 mil? Como é trabalhar na televisão, é muito barato isso aí pra mim Não é nada Deixa eu ver aqui Vamos testar Olha, olha as linhas, as curvas O design arrojado desse caminhão de bombeiro maravilhoso E olha Já vem com água hein Em São Paulo Ah meu amigo Em São Paulo isso é um sucesso Um caminhão que já... Já vem com água Ô louco bicho Já vem com água bicho Muito bom Maneiro, será que eu consigo? Opa, buzininha Boa Bom, beleza Consegui aí mais uma missão Jogar... Tá com calor pessoal Toma água aí Olha aí Vou indo lá pra Rede Globo agora Que eu tenho jornal Né, pra fazer aí Vou levar a Vick Veio Pra fazer, apresentar o jornal Firmeza? Enquanto isso... Opa Cheguei Mentira, não cheguei Me perdi aqui Mas tá... Vou deixar estacionado aqui Porque parece seguro esse beco Olha o ladrão Vai daqui, maluco Ai meu Deus Meu Deus Sobe no caminhão Sobe no caminhão Aê, seus otários E tão subindo também Meu Deus Esse foi aí o desbloqueio do caminhão de bombeiro Agora eu vou ligar pro Batman aqui Ó, se subir eu te arrebento Não sobe Ahn Esprende pimenta neles Ó Beleza Esse foi o desbloqueio do caminhão de bombeiro hoje Oi, o quê? O que eu tô falando, velho? Tá bom Acabou o vídeo, tá? Fique ligado aí no canal do Exatari Daqui a pouco a gente volta com mais Eu Sem saber o que falar Valeu, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri